Criação de um time do Flamengo nos Estados Unidos, renovação de Diego Ribas, possível time titular que enfrenta o Santos no domingo, treinos de Domenech elogiados, e muitas curiosidades agora pra você nessa tarde de quinta-feira no canal Magnética Rubro Negra. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Salve, salve, Magnética! Vamos aí pras informações do Mengão, as principais notícias, você tá ligado aqui no nosso canal Magnética Rubro Negra. Então, a primeira, já vamos logo desmentir de cara, junto com a mulher do Arrascaeta, aquela informação de um jornalista aí da Fox, que tava dizendo que a mulher do Arrascaeta tava falando com os amigos da academia, amigas da academia de uma possível saída, que o Arrascaeta tava insatisfeito aqui no clube. Logo, logo, a Camila, que é a esposa do Arrascaeta, postou a seguinte frase, Rafael, quero te avisar que sua informação é falsa. Eu não vou à academia há muito tempo, e agora estou no Uruguai. É impressionante como esses caras querem implantar uma crise no Flamengo, querem nos desmontar aos poucos, mas eles não vão conseguir, porque o Flamengo é muito maior do que tudo isso. Então, galera, vamos parar de dar moral pra esses caras, parar de assistir, parar de divulgar essas notícias, que é o único meio que a gente tem de parar com esse pessoal que não gosta do Flamengo. Bom, galera, como vocês sabem, o Gabigol e o Rodrigo Caio já estão treinando em campo desde ontem. É muito mais provável que o Gabigol esteja no time titular que começa o jogo contra o Santos do que o Rodrigo Caio, mas fica aí a expectativa pra volta desses dois jogadores que se lesionaram. Quem provavelmente vai herdar a vaga no time titular do Rodrigo Caio é o zagueiro Tuller, ele que é cria da base do Flamengo, ele é muito querido pelos torcedores, e pra mim entrou no lugar do Rodrigo Caio contra o Botafogo, e foi muito bem. Eu gostei muito do jogo do Tuller, ele ganhou a maior parte dos jogos aéreos, teve 86% de aproveitamento em passes, deu rebatida, roubou bola, ele entrou muito bem, e ele é um grande zagueiro. O Flamengo que acabou contratando muita gente aí pra esse setor esse ano, depois da saída do Mari, e quem sabe não vai ser um prata da casa que vai tomar essa posição de titular aí, jogar bem daqui pra frente. Aparentemente ele tá treinando muito bem, né? pra ele ter sido a opção imediata de ter entrado no último jogo contra o Botafogo, então vamos aguardar aí pra ver, até porque ele tá num processo de renovação de contrato dele. Ele mudou recentemente de empresário, já tava bem avançada uma renovação do contrato do Tuller, mas com essa mudança de empresário, vai ter que começar de novo. Mas o Flamengo tem interesse em tá renovando com o Tuller aí, um grande jogador nosso, cria da base, cria do Ninho. Falando em zagueiro, cria do Ninho, vocês lembram do Samir, cria também da base do Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 2013? Pois é, o Samir vira e mexe, ele interage lá com os perfis oficiais do Flamengo, e aí ele interagiu com um videozinho do treino do mais querido de ontem, e a torcida em peso foi embaixo do comentário dele, pedindo pra ele voltar. Quem sabe? Me diz aí nos comentários se você gosta do Samir, se você gosta ele que tá lá na Udinese, se você acha interessante uma volta hoje do zagueiro rubro-negro de coração. Ainda dentro do time titulado Flamengo, provavelmente o Isla já deve fazer a sua estreia, basta que o Flamengo consiga regularizar a documentação dele, pra aparecer lá no vídeo, tudo certinho. Se o Flamengo conseguir, ele que já tá treinando lá, com os companheiros e tudo, tem muita chance dele já enfrentar o Santos como titular no jogo do próximo domingo. E esse monte de alteração, que diz da importância dessa semana vazia pro Domenech trabalhar. Ele que não havia tido esse tempo todo pra poder treinar os jogadores, e o Domenech que tá sendo muito elogiado por conta de seus treinos. Ele que dava os treinos lá com o Guardiola, né? Ele era auxiliar técnico, mas ele era o responsável por dar os treinos, então assim, já era conhecido essa habilidade dele como um bom treineiro. E aí vamos ver se essa semana inteira vazia de treinos, surte efeito e o Flamengo volta jogando bem agora no próximo jogo, né? E por falar em treino, Thiago Maia é o jogador que vem chamando atenção nos treinos. Ele vem treinando muito forte, o Domenech tem estado de olho nele, ele entrou também, a exemplo do Tuller, ele também entrou no jogo contra o Botafogo e entrou muito bem. Ele dá uma dinâmica ali naquele meio campo do Flamengo, ele é muito bom defensivamente, mas ele consegue armar bem o jogo, né? Então o Thiago Maia vem pedindo passagem, e é uma possibilidade aí, hein? É uma possibilidade, não ficaria surpreso dele também começar jogando o próximo jogo. E aí eu queria saber também de vocês, o que vocês acham? Vocês gostam do Thiago Maia? Vocês acham que ele deveria entrar no lugar do Guilharão, do Gerson? Como é que seria aquele setor de meio campo de vocês ali? Então a gente tem muitas opções ali naquele meio campo, e não pode deixar ninguém se acomodar. A galera precisa entender ali do elenco porque eles precisam ter essa competitividade, treinar forte e estar na sua melhor condição física para poder jogar e que jogue o melhor. Eu, ao meu entender, gosto muito do Thiago Maia, e ele aparentemente está pedindo passagem. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Num mundo ideal, né? Com o Gerson no seu auge, com o Gerson jogando a bola que ele jogou ano passado, meu meio de campo ali inicial seria Gerson e Thiago Maia. E como a gente havia falado aqui no canal, estava tudo muito perto para o Diego acertar a renovação. Acertamos a renovação, foi até o final de 2021, então o nosso meia que deu o passe aí para o Gabigol na final da Libertadores, seremos eternamente gratos por isso, né? Vai estar mais um tempinho aí jogando com a gente. E aí, nação, será que ele tem espaço no time titular? Então, na minha opinião, ele não está no nível perfeito para o time titular, mas pode entrar aí quando o jogo precisar de um meia de armação, de segurar a bola aí. É uma excelente reserva, mas eu acho que não tem o espaço. Entretanto, o Diego também é muito importante aí para vários fatores, como a comunicação com o Domi, já que ele sabe falar espanhol. Para a mídia do Flamengo, é um jogador que trabalha muito bem sua mídia, a liderança, o foco. Então, é legal ter aí esse jogador por mais um tempinho aqui. Abre aspas para o Diego. Estamos mais juntos do que nunca. É uma grande alegria. Eu nunca escondi toda a minha identificação com o Flamengo, que vem crescendo ano após ano. Essa renovação significa muito para mim, de continuar vestindo o manto sagrado. Estou feliz e vou continuar dando a vida pelo clube, que é o que eu fiz com muito prazer e alegria. Então, Diego, espero que você seja muito feliz aqui. Mais do que já foi, eu conquiste mais títulos e seja muito feliz aqui no nosso Mengão. Vamos divulgar aqui uma informação dada pelo Gavia News para o possível time do Flamengo nos Estados Unidos. É isso que vocês ouviram. O Flamengo está pretendendo montar, segundo o site, um time de futebol para participar da MLS, que é a liga de futebol local lá nos Estados Unidos. O Fly USA teria sede em Nova York e faria parte de um projeto que está tendo de construir um novo bairro lá, que chama Cushman Street. E a sede do Flamengo ficará lá e funcionará como uma espécie de Flamengo B, um segundo Flamengo, para um projeto de internacionalização. Por enquanto não tem nada certo, mas há sondagens, há uma especulação sobre isso. Eu creio que seria um passo enorme para o Flamengo, conseguiria muitos torcedores e isso teria um enorme engajamento com o nosso clube, que já é a nível mundial e se tornará mais ainda abrindo espaço para a América do Norte e quem sabe revolucionando o futebol dos Estados Unidos, que como a gente sabe, não é um futebol assim muito forte. Eu creio que a gente ia destruir lá, que ia dar tudo certo, mas por enquanto só sondagens. Sobre o Bruno Henrique, essa encrenca toda da imprensa portuguesa ficar noticiando o interesse do Benfica nele e tal, o staff dele ficou de saco cheio, já falou que não tem nada disso, ele pediu para o staff para vir a público para dizer que não tem nada disso de transferência para o Benfica, ele tem total interesse em permanecer no Mengão. O Bruno Henrique, que voltou agora com aquele moicano louro, que foi o jeito que estava o cabelo dele naquelas grandes conquistas nossas do ano passado, ele fazendo gol, sendo o rei da América, sendo um dos melhores jogadores do Brasileirão. Então, assim, o bicho está querendo vir voando para o próximo jogo, e vamos ver se ele realmente consegue, porque a fase não está boa, ele que vai, se Deus quiser, inclusive comemorar gol, se ele fizer contra o ex-clube dele, o Santos. Falando nisso, a lei do ex tem que funcionar para a gente, não é possível, olha o tanto de gente que a gente tem que já passou pelo Santos, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Thiago Maia, vai me lembrando aí, depois nos comentários, eu sei que tem muito jogador que veio lá do Santos. O Gustavo Henrique, zagueiro, bom de cabeça também, a gente tem bastante opção ali para fazer com que a lei do ex funcione. Não é possível que Uribe e Pará vão retribuir, não é possível, né? A gente tem muito mais material humano para fazer essa lei funcionar aí. Bom, e o Flamengo está lançando um livro hoje sobre as conquistas de 2019, do Carioca, do Brasileiro, da Libertadores, com fotos do fotógrafo oficial do clube, Alexandre Vidal. O livro é edição limitada, vai ter apenas 5 mil cópias, mas é um bom item de colecionador aí para a nação, para quem gosta de ter a história viva ali na mão, em páginas impressas, em grandes fotos desse fotógrafo oficial. Várias dessas fotos que viralizam aí pela internet, são de autoria dele, ele que está sempre junto com a delegação e registrando cada momento com os cliques de sua câmera. Então é uma indicação aí, vale a pena, você, rubro-neio, que gosta desse tipo de item do clube, está sendo lançado aí e já está sendo vendido aí nas lojas oficiais. Fica ligado. Por último, uma curiosidade aí, o Flamengo foi o clube com mais acessos em seu canal oficial no YouTube no mês de julho. A gente já está acostumado com isso, né? Como maior torcida, óbvio que a gente sempre vai estar em primeiro, nos primeiros colocados em visualizações, em acessos, em citações das redes sociais, mas aí, mais uma curiosidade, em julho, o Flamengo ficou como o canal de clube mais acessado do YouTube. É isso aí. Um abraço, saudações, rubro-negras. Se você puder, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante para a gente aqui do canal que está começando agora. Então, eu gostaria muito de interagir com vocês, se vocês deixarem suas opiniões sobre o vídeo, sobre as pautas que a gente trouxe aqui hoje, dessas notícias. Está cheio de notícias aí, vocês viram, com bastante conteúdo. Deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e tamo junto, falou, saudações, rubro-negras.